Tem um, mas falta um Mano, tô com essa arma que não atira, essa merda de arma do peru Ah meu, tô... Ah meu Ah nego, pô, nego, pô Vou ter arma, meu Ô louco, olha ele no outro time Olha só galera, estamos aqui novamente no CSGO Estou aqui com o ex-ajudante do Edu, novamente Pedro, fala aí meu E aí galera, beleza? Beleza, a galera, o Edu O Pedro, eu pensei que ele jogava bem CS, tá ligado? Mas na verdade ele joga pior do que eu, gente Aí o cara ganhou uma vez No último segundo Foi pau a pau o jogo inteiro Aí ele me vem com as dessas, eu mereço esses amigos que eu tenho É meu Tem que trocar um pouquinho os amigos, eu acho Pô, show de bola, gente É um cara que tá destruindo a gente aqui Sim E galera Dessa vez o Pedro tá jogando em outro time Do que eu Vamos ver se ele mata mais do que eu ou não Hum, alguém me matou aqui, hein Hum, quem será que matou? Será que foi o Lipão? Hum, eu acho que foi, hein Teu nome é o Pietrevi Será que é meu nome? Não sei É, eu acho que é Nada, eu sou o cara que tá 1 barra 100 já Eu sei bem o jogo E aí, show de bola, Pedro Show de bola Pô, mas essa partida a gente não pegou desde o começo Ou foi? Não, não A gente entrou lá começado É exatamente por isso Esse aqui é o aquecimento Aquecimento Só a próxima que a gente vai ter uma verdadeira poção, entendeu? Exatamente, galera Aquecimento aqui, monstro Esse aquecimento aqui é muito importante Pra um jogador profissional igual a gente E aí, tipo Todo jogador profissional tem que aquecer antes de jogar Sim, opa Morreu De novo aí, Pedro Não, eu? Jamais Você não matou nenhuma vez ainda, Lipão Opa 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 Mas aí o Nego Ban te matou, né O Ban, o Nego Ban me matou e já me deu até uma facada, desgraçado Desgraçado Ban ele Esse é o satanás E você matou o Zorro Ah, Lipão Aparece aqui, Lipão Nossa Cadê você, Lipão? Eu tô galudão aqui, meu Opa Você me achou, Pedro? Lipão, eu tô tirando no cara na sua frente Você não pode aparecer atrás dele e me matar, cara Posso sim, porque eu Eu jogo Olha, quem você pensa que é? Eita, pô Quase que eu te matei de novo, Pedro Foi por pouco, hein Foi nada Fiquei com muita vida ainda Dez Dez de vida Nossa Matei três pessoas, olha isso Caralho Quatro pessoas Nossa, véi Matei de novo Caraca, meu Ah não, Lipão Lipão, Lipão Não pode ser bom nesse jogo assim, Lipão Nós vamos estar no competitivo daqui a pouco Opa Quem que morreu aí, Pedro? Opa, outro Calma Nossa É, olha aí, Lipão A vingança Não quer plena Matar alma Chega, meu filho É que eu falei pra você O Zigueira tá de olho em mim Verdade, você teve coaching do Zigueira Aí fica fácil Com certeza Se eu tivesse coaching do Zigueira Eu tava ruim Nossa, eu tô com uma Eu tô com, parece uma Shotgun Mais ou menos dentro Uma metralhadora, sei lá Matei o Zé Povinho Nossa, sim Era o Chap E me matou, véi Chap, Chap, Chap Matei o Chap, Chap Virou subindo na casinha A galera Nossa Dei a voz Ah, eu matei duas pessoas E não mudei de arma Por que isso? Algumas armas são duas Algumas armas são três A maioria é duas Se não me engano Mas tem umas armas Que acho, sei lá As armas que são mais fáceis de matar E acho que eles pedem mais Por exemplo, de AWP É só um Uma aqui o que precisa Entendi Nossa, olha só ali no mapa Tanto de pessoas que eu matei Ai, Lipão É bom você me dar louco, Lipão Ah, quase que Olha aí, Lipão Pensei que fosse na faca, velho Será que eu tenho chance de matar ainda o primeiro Quer dizer, matar não É chegar na primeira posição É, eu sei que me mataram na faca aqui Então acho que se pá Você tá em 10 Tô em 10, meu filho Partida em andamento Pelo amor de Deus, Lipão Pena jogar o jogo Dá umas aulas aí, Lipão Faça as dicas do zigueiro aí O Pedro aqui tem 600 horas de CSGO, gente Tá na arma 4 ali, ó Na quarta arma É o lag, é o lag Já falei que é culpa Ah, meu Não, eu sou muito cotoco de sniper Puta vida, bicho Ah, gente E eu que morri pro cara Só pra não deixar você ganhar Deixa eu ver a posição Ih, Pedro Você ficou negativo, meu Eu levei facada 4 vezes, né Então eu fui derrubado de arma 4 vezes Eu fiquei 20-20 20-20 Caraca, você matou bem pra partida Sim Safe house é bom? Safe house é esse que a gente tá jogando Ah, a gente tá jogando Vamos trocar, vamos pra lake Lake Show de bola, lake Ah, isso, lake Show de bola Então, gente Assim que começar aqui A nossa segunda partida A gente já volta E não se esqueça Só de estralar o joinha Que é rapidão Eu contra você de novo, hein, Lipão Eita, agora sim, galera Vamos lá O Pedro contra eu de novo Dessa vez O resultado vai ser diferente Eu não vou deixar você ganhar Será mesmo? Vamos apostar então, Pedro Vamos apostar Vamos apostar o quê? O que você quer apostar, cara? Boa pergunta O que você acha que é justo? Eu não sei, cara Eu não gosto de decidir a aposta, entendeu? Só proponho Sei lá, velho Se eu ganhar de você Eu se mostro o mamilo Sei lá, em um vídeo Meus vídeos não tem nem Pensicã atualmente Você quer que eu mostre o mamilo Mostra Mas se eu ganhar Você tem que mostrar o mamilo Não, não Eu não mostro Porque senão as novinhas Vão chegar tudo aqui em casa Ah, é verdade Então O que você vai fazer Se eu ganhar? É Proporcional Sei lá, meu Aí eu tento, sei lá Pego um copo de água E jogo no meu rosto Nossa, tá bom Eu quero ver isso Eu quero ver isso Tipo, no próximo vídeo Sei lá, se a gente for gravar Sei lá Seja de Minecraft Qualquer outro jogo Aí, sei lá Cumprindo o desafio do Pedro Joga um copo de água No meu rosto Beleza Caso você ganhe de mim É óbvio Caso, né Quando eu ganhar de você Você deveria Nossa, meu Eu não devia ter feito isso não, velho É Agora eu vou jogar Como nunca joguei antes Na vida Como nunca joguei antes Na vida Olha aí, Lipão Olha aí, Lipão Nossa, tá na arma 4 Não, não, não A motivação É uma grande É uma grande ajudante Meu, levei uma facada, mano Ui, você ainda caiu Ih, que beleza Aí sim, Lipão Continue assim, Lipão Gente, isso aqui Foi tudo combinado Beleza Opa, Lipão Parece mais aí Volte sempre Acho que o jogo virou Não é mesmo É Cara, você ganhou uma partida E você achou, cara É complicado É foda esses malucos Que que se acham, né, meu Parece o Flamengo, meu filho Ui Hum, Pedrinho Nossa, Lipão Nossa, meu Nossa, eu já tinha um cara Do seu time do meu lado Quase que ele não dava uma facada Mas calma aí, o Pedro Que Que o jogo pode mudar Será que o jogo vai virar Não é mesmo? Novamente? Pode, pode Só depende de uma sorte Agora ferrou Agora ferrou Tem um cara me vendo E eu tô de 12 Morri A 12 é que vai ferrar Agora você tem chance de chegar, Lipão Você tá na arma 2 aí, ó Só mais umas áreas E você chega em 1 Eita, meu Tô morrendo demais, bicho Os dois E o cara me mata Tirando lá na loja Deixa eu ver o que eu postei, gente Ai, meu Deus Opa O cara que Não, 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 não Sou eu, sou eu Ai, não, não, não Eu era o Lipão Eita, porra Não, foi o Lipão de novo Ah, não, Lipão Vai ser Ah, meu Morre, Lipão Morre, Lipão Meu Deus Morre mais, Lipão Eu preciso Evoluir 3 armas Até chegar na tua Não, 4 armas Ah, passei, passei, passei Tô na 12 Mas ainda tô nas 12, cara As vezes são duplicadas Eita Opa Foi mal Fui até na torre Em busca de um inimigo Quando você chega na 12, cara A vida fica tão mais difícil Opa Vem aqui, Pedrinho Nossa, velho É injustiça, meu Galipão Galipão Boa Adeus, otário Eu falei, meu Opa, Pedro Acho que o jogo virou, não é mesmo? O jogo não virou Coisíssima nenhuma O senhor Recolha a sua insignificância Posso ser excelência É um corrupto É, meu filho Nada a ver Matei um Matei um Só falta um Bora lá, Lipão Bora lá, Lipão Nossa Só que eu também matei Já uma pessoa Pedro Matou nada Ai caramba Tá empatado comigo Ah, não Seria uma pena Se você levasse uma facada E eu passasse você Seria uma pena Se você me matasse E me passasse Quem que Nossa, o Nego Dami Deu uma facada Boa Boa, meu querido Eu nunca gostei tanto de alguém Como eu gosto de você Agora eu Craca Eu vou precisar matar duas pessoas De novo Ih, um cara passou Nós dois Ih, sujou, mano Nossa Eu tava esperando o maluco Ir do modo fantasma Levei um tirombaço Tá Aí quando eu volto de arma Eu preciso matar mais duas pessoas De novo Não sei Sei que eu te matei Ah, meu Realmente Não, eu realmente não sei Você joga bem de sniper, Pedro? Ah, a gente joga Ah, meu De novo, Pedro? É claro Aqui Quais é que você paga? Ali é phase Opa Não, o Lipão Tá matando o cara, Lipão Ah, não Muito longe aqui Só na marotagem Vem cá, Lipão Ah, não é o Lipão Opa, Alex Nossa Eu tava nas costas De uma pessoa E não matei Nossa Até que enfim 11 Que isso, Pedro Que isso Eu tô até um pouco nervoso Tem que ficar mesmo, Lipão Que eu vou ganhar, hein O negócio é que eu tenho que ganhar só de você Não é ganhar a partida Ah, mano Esse Nego Dan tá me tirando de faca de novo, velho Meu Eu vou matar esse vagabundo Foi isso que ele fez comigo na outra Acabou comigo, né Daqui a pouco até minha mãe ia se acordar Fala Quem que é Nego Dan, Lipão? É esse cuzão aqui, ó Opa, Pedro Ele é Dan Nego Dan, filho Nego Dan, velho Headshot Próximo Nossa Senhora Vai pegando essa Snapfada Curtiu essa Snapfada Doeu até a alma aqui agora Curtiu essa Snapfada, né, Pedro Ô, louco Nunca mais dá uma dessa na tua vida, Lipão Nossa Aí na pistolinha é foda, né, meu Nossa Senhora Ah, não foi em você, Lipão Foi em mim, não Opa Eu gostei de ficar no centro, hein Nossa O Nego Dan, meu Esse Nego Dan tá me perseguindo Opa O cara tá na 16? Não, tô na 16 Caramba Pra 15 Não Satanás Tô com uma arma muito ruim Headshot, Lipão Ah, não Não é de shot, não, Lipão Meu Não tomou munição Sujou Falou, Pedro Não Forte abraço aí, Pedro Não Ah, não Tô na 15 Tô na 14 Cadê o cara? Cadê o cara que tá me atirando? Nossa, bicho Tá todo mundo na 15 Ninguém chegou na pistola ainda Até em um Tá faltando Mano, tô com essa arma que não atira Essa merda de arma do Peru Ah, meu Ah, meu Ah, Nego Dan Voltei a arma, meu Ai, meu Deus Putz Putz, Drila E é o Nego Dan que tá com a pistola, eu acho Ui, ui, ui Ah, Nego Dan Não, velho Meu Deus Mas eu ganhei Ai, não, não, Pedro Você não ganhou, não Eu ganhei, Lipão Olha aí Eu fiquei 16 Eu fiquei 16, Lipão Mas eu fiquei primeiro do meu time Você também Eu também Os dois com 30 kills Os dois com 30 kills E os dois negativos Nossa, quase que a gente teve as mesmas mortes, ó Nossa, mas foi uma boa partida Foi uma boa partida Galera, fala isso que é meu desafio aí Quem sabe um dia Não sei Mamilo ou copo de água O que você acha melhor, Pedro? Eu acho que os dois, hein Não, não, galera Eu acho que só o copo de água já tá mais do que justo Beleza, então, gente É isso daí Eu não vou jogar água em mim aqui, não Que já é 5h42 da manhã, gente Aí eu vou ficar doente se eu jogar uma água em mim, né É óbvio Não, não faça isso Não faça isso Ok, galera Eu vou ficar por aqui mesmo Eu conto com o joinha Valeu aí, Pedro É nóis Falou, galera Valeu Até o próximo vídeo, gente E fui! Tchau, 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 tchau E aí E aí